Pessoal, a todos vocês, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A equipe do site imediato está nesse momento nas ruas da cidade, mostrando pra você todas as informações e os fatos. A gente recebeu uma denúncia que a polícia estaria com presos no tráfico de drogas. Aqui, pega Ximenez, pega Ximenez. A polícia está nesse momento, olha ali a polícia ali, olha a polícia na área de mata. Sexta ficou em ação, a gente vai entrando. Cuidado Ximenez, cuidado, cuidado. A gente vai entrando aqui na área de mata. Olha só, tem dois presos, hein? Tem dois presos, a gente estava passando aqui pelo local. Nós estávamos passando aqui pelo local e conseguimos pegar esse flagrante. Olha a polícia aqui procurando drogas, hein? Deixa eu ver quem é que está aqui. Ximenez, é o sargento Salazar, hein? O sargento Salazar que está aqui nessa ocorrência. Tem três presos aqui nesse momento, é uma área de mata, hein? Meu Deus do céu. Sargento, a gente pode se aproximar, sargento? Como é que foi essa ocorrência aí, sargento? Três presos nesse momento, tem drogas aí, arma, o que você tem aí? Tem que ter cuidado pra não aparecer o rosto deles. Tendo em vista aquela lei, aquela lei daqueles pilantros. A lei que defende vagabundo. Eu sei que a gente estava passando aqui e viu a viatura, sargento. Como é que foi a situação? Eudógio, informaram pro linha indireta da Sexta Cicom que no momento que nós prendemos aquele infratul na Praça de Alimentação, o Carlos, eles migraram pra cá, pra mata. Lá acabou o movimento deles do tráfico, eles migraram pra mata do Renato Sousa Pinto. Os populares aqui denunciando direto, não aguento mais. Eles não podem nem ficar na frente das casas. Por conta desse tráfico de drogas aqui? No momento que me denunciaram, entrou foi dez pra comprar a droga dele. Aí, o que nós fizemos? Guardamos a viatura lá na principal, adentramos a mata. Ficamos escondidos e ele toda hora pegando o bagulhinho dele aqui e vendendo pros noiados. Aí foi no momento que nós saímos aqui dentro da mata e conseguimos efetuar a prisão dele. Sargento, qual é a quantidade de drogas que tem? É pouca droga, mas com certeza aterroriza os moradores aqui dessa localidade. Mostra aqui, Ximenez. Mostra aqui. Isso aqui custa em torno de dez reais cada trouxinha dessa. Tinha cinquenta aqui, só que ele já vendeu. Mas a vagabundagem invade aqui essa área de mata? Aqui chega mais uma equipe de reportagem. A vagabundagem invade essa área aqui pra comprar as drogas, né? Sim, sim. Ele informou pra guarnição que quem abastece, ele é o Maguila, que inclusive já foi preso pela ROCAM com várias armas. Droga. O Maguila tá solto e tá abastecendo o tráfico de drogas aqui no Renato Sousa Pinto. Quero informar que a Sexta Cicom vai acabar com essa putaria aqui desse tráfico aqui. Populares já vieram aqui com a guarnição ainda agora, agradeceram o trabalho da Sexta Cicom. E é isso aí. Sargento Salazar, mais de mil pessoas nesse momento assistindo, meu amigo. É ao vivo, hein? É ao vivo pra você, amigo internauto que está nesse momento assistindo. Olha só a prisão desses três. O trio de criminosos. Nós estamos em uma área de mata aqui no Renato Sousa Pinto. O Ximenez mostra nesse momento a ação da polícia militar, que acaba de prender três criminosos, três traficantes de drogas. Perceba aqui na área, Ximenez. Perceba aqui na área, Ximenez, que é uma área de mata, olha. É uma área de mata fechada, onde os criminosos, eles ficam... Aqui, Ximenez. Aqui, Ximenez. É uma área de mata fechada, onde os criminosos acabam entrando aqui, olha. Eles entram por essa área de mata e ficam aqui, olha. Escondidos. E ficam escondidos aqui, olha. É torcer pra não ter gente ali pra dentro, porque a polícia militar tá nesse momento, olha. A polícia militar tá nesse momento. Tá conduzindo, hein? Tá conduzindo aqui, Ximenez. Os três, tá conduzindo aqui os três nesse momento, olha. Mostra aqui, só não mostra o rosto, hein? Só não mostra o rosto. É ao vivo pra você, amigo internauta, que está nesse momento assistindo a transmissão ao vivo do site imediato. Nós conseguimos aí, em flagrante, registrar esse momento pra você, amigo internauta, que está nos assistindo. Você, amigo internauta que assiste o site imediato, nós trabalhamos dessa forma. Recebemos a informação, a polícia militar estava aqui nessa área de mata, a captura desses criminosos. Populares aqui já não aguentam mais essa onda de tráfico de drogas. E aí o sargento Salazar da Sexta Sicor, recebeu a informação e veio aqui para o local. Armou uma campana aí e conseguiu fazer a prisão dos três elementos. A população está na parte de dentro dessa residência, aplaudindo aí a ação da Sexta Companhia Interativa Comunitária de Polícia. Ali, olha, estão procurando as drogas aqui, Ximenez. Estão procurando as drogas, olha. Verifica aí. Olha, tem informações que tem drogas escondidas aqui. Nós estamos procurando as drogas junto com a polícia militar. Vamos aqui, Ximenez, ajudar a polícia aqui a encontrar esse entorpecente. Vamos aqui ajudar a polícia a encontrar essas drogas. porque é uma área de ponto de drogas. Tem um saco azul aqui, deixa eu verificar aqui. Deixa eu verificar aqui não. Não é droga não, é lixo, é lixo. Vem para cá para esse outro lado aqui. Vamos para cá para esse outro lado. Onde foi que tu escondeu a droga, vagabundo? Ele não quer falar nada. Não quer falar nada, mas está aqui o local onde nós estamos procurando o entorpecente. Está aí, olha, o meliante. Não mostra o rosto dele, não, Ximenez. Mostra o rosto dele, não, porque a lei de Randolph Rodrigues impediu aí que a polícia possa mostrar a cara desses vagabundos aí que aterrorizam a população amazonense da nossa cidade. E aí nós estamos procurando o entorpecente. Ele está procurando aí, olha. Ele está procurando o entorpecente nesse momento porque ele escondeu as drogas. Nós estamos aqui em Manaus mostrando para você todas essas informações. Todas essas informações. A informação aí que é levada para você de forma rápida, ligeira e instantânea. Os policiais militares da 6ª SICOM no comando aí do Sargento Salazar e também aí do cabo da Polícia Militar que é parceiro aí do Sargento Salazar acabaram aí fazendo essa prisão. Sargento, mais de 800 pessoas assistem nesse momento a nossa transmissão ao vivo parabenizando a ação da Polícia Militar. A Zona Norte, infelizmente, é uma área muito extensa, mas a polícia tem feito de tudo para trazer uma sensação melhor de segurança. Perceba que aqui, Ximenez, tem residências que ficam de frente para o mato. Imagine você dentro da sua casa, você está preso porque você olha para a área de mato e vê só esses vultos. Na verdade, são criminosos que estão vendendo drogas aqui, né, Sargento? Sim, sim. Inclusive, tem várias pessoas já olhando ali escondido com medo deles. Todo mundo parabenizando a guarnição e ainda agora no momento que a guarnição foi lá fora na principal. As pessoas lá na principal, tudo feliz pelo trabalho da polícia. Eu quero informar para os populares aqui do Renato Sousa Pinto qualquer informação que se eles voltarem ligar para o nosso linha direta da 6ª SICOM é o 98842 1565 1565. O comandante também da Polícia Militar ordenando também que vocês façam esse trabalho de saturação na cidade, né? Com certeza. A denúncia, ela chega para o comandante e o comandante determina para a guarnição deslocar para acabar com o tráfico. Muito obrigado, Sargento Salazar. Quero parabenizar também o comandante da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, que tem feito um trabalho excelente na capital amazonense, tirando de circulação esses bandidos, esses criminosos, ordenando que a tropa esteja nas ruas combatendo o crime. É desse jeito que está sendo feito. A 6ª SICOM está nas ruas... E bora procurar aqui as drogas. A 6ª SICOM está nas ruas porque o comandante da Polícia Militar tem feito aí um trabalho de pedir, ordenar que a polícia esteja sempre nas ruas combatendo o crime, combatendo o tráfico de drogas. Chimene, cadê a lanterna? Chimene, cadê a lanterna? Deixa eu ajudar aqui a procurar essas drogas que estão aqui na localidade. Já, já, gente, você vai ver ao vivo se a gente encontrar essa quantidade de entorpecente que foi jogada aqui pela área, hein? Nós estamos ao vivo dentro de uma área de mata no Conjunto Renato Souza Pinto 2, na zona norte de Manaus, mostrando pra você que a polícia está nas ruas. A polícia está combatendo o crime. A polícia está combatendo o tráfico de drogas aqui na área da zona norte. E é desse jeito que tem sido feito. Chimene, mostra aqui o próprio traficante está procurando a droga, Chimene. O próprio traficante está procurando a droga, olha. Vê aí, ó. Aqui, Chimene, pode se aproximar, pode se aproximar. O próprio... Aonde, aonde? Foi aí que tu jogou? Foca aqui, ó. Ele está pedindo pra focar aqui, Chimene. Mostra aqui que o próprio traficante está procurando o entorpecente aqui, olha. O próprio traficante está procurando o entorpecente. É difícil ver uma cena dessa, hein? É difícil ver uma cena dessa e você vê nesse momento através do site imediato que leva pra você as informações em tempo real. Curta, compartilhe, propague a nossa audiência. Você, amigo internauta, mais uma abordada ali, ó. Possivelmente veio comprar drogas, olha. Possivelmente veio comprar drogas e acabou caindo aí nas mãos dos policiais militares, olha. Veio comprar droga aqui na boca e acabou e acabou e acabou sendo abordado aí, ó. Acabou sendo abordado pela e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto